Olá, meus queridos colegas internautas, amigos de César Vega Felizbino, César Wega Felizbino, e diretamente dos estúdios da Wega Produtora. Então, pessoal, a gente tem trabalhado bastante esse ano inteiro, né, falando do nosso projeto, do nosso filme O Som Que Vem das Marquises, e nada mais importante para deixar o filme forte, impactante, do que o talento dos nossos artistas autorais aqui da cidade de Curitiba, pessoal. Pessoal, artista, raiz, esse que cria músicas fantásticas, e ninguém conhece praticamente. Sabe, eles estão no anonimato, porque a arte no Paraná, ela é estranha, ela é estranha, ela parece que não propaga bem a nossa arte autoral, nossa cultura autoral aqui da raiz, né, da cidade. Então, pessoal, como os amigos mais próximos aqui das redes sociais da Wega Produtora sabem, estamos finalizando o nosso quinto filme, um longa-metragem que vai contar a história de Rosana Maria Branco. A protagonista percorre toda a trama do filme em vales obscuros, por marquises espalhadas, que nós temos espalhadas pela cidade de Curitiba. Muitas destas, nos pontos principais da cidade, foram gravadas para o filme, e nada melhor para incrementar o filme do que os talentos artistas autorais aqui da cidade de Curitiba. E hoje eu tenho o privilégio de receber a visita aqui do nosso querido Arion. Arion, pessoal. Órion. Órion, pessoal. Mas tem mais alguma coisa, é Órion ou mais alguma coisa? É só Órion. É Epístola de Órion. Mas o meu nome artístico é só... Já chegou aí com a vozinha no fundo aí. Mas enfim, pessoal, eu quero aproveitar a visita dele hoje aqui e pedir para ver se ele pode tocar a música que ele gravou para o filme. Só que com detalhe, pessoal, ele gravou a música para o filme com harpa. Além de tocar o violão, o instrumento violão, ele também toca o instrumento, a harpa, né? E ele vai apresentar aqui hoje. Eu conheci na harpa, eu não conheço a música no violão. Deixa eu cortar a câmera geral para apresentar o queridão para nós. Tá aí. Tudo bem, Órion? Muito prazer, querido. Novamente é um prazer estar aqui, né? Muito prazer, galera. Eu sou o Órion. Eu estou aqui no Estúdios Vega. E eu recebi esse convite do César de uma maneira meio aleatória. porque chegou até a mim através de um professor de música que eu tenho, né? E ele me mandou o meu contato. Aliás, ele mandou o meu contato para o César. Então o César me chamou, a gente trocou a ideia. O Jackson Franklin, né? O Jackson Franklin. Ele foi seu professor? Ele é meu professor até hoje. Ah, ele é seu professor? Porra, deixa eu cortar aqui. Jackson Franklin. Porra, cara, que presente que você indicou para nós aqui. Que talento. Porque eu procurei o Jackson, que eu precisava do Jackson. Aquele talento que ele tem, né? O Jackson é uma fera no violão, né? O Jackson é, meu Deus. E procurei o Jackson. Não, pô, eu estou numa correria e tal. Mas vou te indicar alguém bem especial para você. E foi ele mesmo que indicou. Olha só. Jackson Franklin, artista também aqui da Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Grande Jaquinho, professor de harmonia. Isso, vai lá. Continua aí a prosa. Então, galera. Então eu cheguei aqui com a minha harpa. Conheci o César, esse ser humano peculiar também que é aqui. Mas que está sendo um grande prazer, né? Inclusive, estamos fazendo outros trabalhos juntos, né? Outros trabalhos, sim. Construindo outros trabalhos juntos aí. Tive o prazer de conhecer um pouquinho do filme. Mostrou aqui, de antemão, umas cenas do filme, né? O que você achou? Fala a verdade. Fala a verdade agora, então. A real. A real. A sincera. A real. Eu estou achando que é um filme muito especial, muito autêntico. Essa que é a verdade, assim. Que bacana. Sentindo que é um filme muito único, que carrega a tua cara, assim. Que carrega a tua energia, assim. Fico tentando saber qual é a minha cara, né? Olha pro filme que você vai entender. Que bom. Que bom. Ele é bem poético. Tem muita poesia no filme, né? Tem muita. Muita música boa. Você viu que bacana ela, né? Nossa, sim, sim. É, pessoal. Músicas fortes, né? Temos a Lauren Liv, que é a cantora lírica. Cantou uma ópera, uma pegada meio em ópera, assim. Uma música som autoral dela também, né? Pô, deu um brilhantismo pro filme, assim. Deu uma alavancada fantástica. Ela já entra no início do filme, já. E depois ela entra em dois pesadelos. Ela entra também cantando a outra. Três músicas autorais que ela tem no filme. Aí entrou agora também o nosso arpista. É arpista que fala, né? Arpista, exatamente. É Orion. 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 Entrou o Orion. E este podcast, essa gravação é muito rápida, pessoal. Porque, na verdade, ele também tá de passagem. Tá na correria também. E eu pedi pra ele apresentar a música que ele tocou pro filme. Ele tocou em arpa lá no filme. Ficou linda. Mas eu quero dar um carinho, um gostinho bacana pros amigos aqui na internet. Pra sentir a pegada dessa música autoral dele. Ele vai contar um pouquinho dessa música. Do que rola, não sei o que. Da onde que ele tirou essa música aí? Porque a letra é fora de série. A letra é coisa de outro mundo. Parabéns. A música é linda. Por isso que você tá no filme também. Obrigado, querido. Vou cortar pra você contigo aí. Tá. Você é a galera aqui. Beleza. Tô aqui, tava me localizando aqui, encontrando as câmeras. Achava que era outra lá. Depois eu descobri que era outra aqui. Tem uma lá e tem essa. A gente não teve muito tempo de organizar as coisas. Mas agora eu acho que eu me encontrei. Acho que agora eu cheguei. É tudo na improvisão, né? Tudo na improviso. Tudo na improviso. Assim como a música aqui, por exemplo. Que eu tocava ela aqui com o Capotrache. Agora, esse não é o meu violão. É o violão do César. Aí, pessoal, deixa eu só clarear pra não complicar pro lado dele ali. Ele toca essa música aqui com o Capotrache. Que é um acessório que você aumenta o tom do violão. E como eu pedi, convidei ele pra essa gravação. E eu não tenho esse Capotrache. Ele teve que tirar, fazer um outro arranjo ali. Sei lá o que ele inventou ali. Mas sofreu um pouquinho, né? É. Sofreu, não sofri. Tô acostumado. Mas o que acontece? É fácil de transpor. São acordos fáceis. Só que o que acontece? Pra deixá-la suando bonito. Pra encontrar a sonoridade. Que nem esses acordes aqui, por exemplo. É diferente de eu fazer, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é um acorde normal. Entendi. Mas agora, se eu faço ele aqui... Ele fica arpejado, né? Arpejado e com sonoridades. Com próprias notas que complementam ele, né? Eu tava vendo esse dedilhar o violão ali. Você consegue transmitir a ideia da harpa no violão, né? Eu tento. Eu tento. Pô, impressionante. Você tá tocando a harpa no violão? É, exatamente. Pô, pessoal. Vamos lá, então. Tá contigo aí. Essa música chama-se E se fores Deus por um segundo. E se fores Deus por um segundo. Arará Se fores Deus por um segundo. O que farias com este mundo? 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 Falarás aos ouvidos surdos Que és o Pai Que és o Pai Que agora sabe tudo Sentarás ao trono do mundo O que farias com este mundo? 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 Morrerá sem lar Uau! Que coisa mais linda e espirituosa, Orion! Orion? Orion! Orion! Pessoal, que coisa mais linda, que viagem linda! Que música espirituosa, que introspecto isso! Que mudou toda a frequência do estúdio. A gente, quando sentou aqui, quando comecei a montar o estúdio, eu estava numa vibe denso, agitado, com os trabalhos do dia, correria do dia. Mas, esta música abriu um portal impressionante, que eu estou numa vibe aqui que eu nem sei explicar onde eu estou direito, mas estou me sentindo maravilhosamente bem. Porque o som, esse arpejado que se puxou no violão aí, com a letra da música e esse vocal que você tem, realmente, meu Deus, o que está acontecendo em Curitiba? Que Curitiba não vê isso? Por que Curitiba não enxerga esse talento aqui? Meu Deus do céu, que coisa mais linda! Pô, bota um artista desse aqui com som autoral dentro do teu estabelecimento aí, meu amigo? Ou dentro da tua peça de teatro? Meu Deus do céu, igual fiz com o meu filme, não sou bobo, né? Não sou bobo! E teve até, até foi meio enroladinho ali, né? Você me mandou uns links lá para conhecer o teu trabalho, né? Aí a gente ficou conversando um pouquinho e tal. Aí eu dei uma desconectada dele, ficou um meu ocioso, não tem um espaço ocioso, né? Ficou um hiato aí entre nós. Porque ele me mostrou uns links lá e tal, daí eu não consegui bem entender, achar o que eu queria nele, no material que ele tinha e tal. Foi quando ele me contou uma história, porque o filme trata de uma história que a protagonista perde os pais num incêndio e tal. O que deu o start, na verdade, não sei o que aconteceu com esse menino aí. Ele falou, olha, ele me mandou depois, a gente estava meio no silêncio, não estava falando com o alemão, nem sabia se realmente ia convidar ele para o projeto, estava meio duvidoso, porque eu não encontrei nos vídeos que ele mandou que eu estava procurando para o filme. Mas daí, não sei o que deu nele, ele me mandou um áudio. Olha, uma coisa meu pessoal, particular, posso falar? Claro, pode, com a vontade. É uma coisa meu pessoal, meu particular, não gosto nem de entrar nesse assunto e tal. Mas pelo que você falou do teu filme, eu tenho uma história real, bem semelhante à história do filme. Eu fiquei curioso, ele estava mandando áudio, eu fiquei prestando atenção. E a Tati Nisse estava ouvindo também. Ela estava também? Estava. Nossa. Ele falou que ele perdeu, que ele tem um som de um prato, como que é uma tigela? Tigela tibetana. Ele tem uma tigela tibetana que imita um som fantástico também. Algo para relaxamento e tal, para transceder. Aquele som daquela tigela tibetana até ajuda a transceder o estado padrão e ir para um estado mais aprofundado, um estado mais aprofundado da mente. Através daquele som, uma frequência fantástica que aquilo gera lá. Ele falou que ele ganhou aquela tigela de um amigo muito chegado dele, uma amiga muito chegada dele, que ele perdeu no incêndio. É isso, não é? Exatamente. Ela foi no incêndio, o incêndio levou ela, a tigela ficou. Exatamente. Agora a tigela e ele, por completo, com todo esse talento dele, claro que está no filme. A Tati Nisse falou, nossa, isso é coisa cósmica, isso é coisa de Deus. Como é que pode? E quando você me contou essa história, claro que na hora já a Tati Nisse falou, nossa, e é o cara? Isso está tudo preparado já para o filme, para o projeto. Daí convidado, já gravou a cena do filme, a cena para o filme, já estava gravado com a harpa, harpa, pessoal, é harpa. Só que o violão também ficou lindo, não é? Com o violão eu consigo explorar mais sons, mais harmonias, mais notas diferentes. Então enriquece um pouco mais as sensações, mas a harpa por si só tem essa delicadeza que só a harpa tem, tem essa peculiaridade que só a harpa tem. Só a harpa tem, não é? E outra coisa legal que tem, o meu falecido pai, ele teve três faculdades, ele teve três formações na vida dele. A primeira foi pedagogia, a segunda psicologia, a terceira que arrumou a vida dele, que ele encaminhou, foi direito. Direito. Direito, meu pai foi advogado. E o meu pai pagou essas faculdades, a primeira e a segunda faculdade, ele pagou essa faculdade dele com a minha mãe fazendo sabe o quê? Fabricando sabe o quê? Harpas. Harpa? Harpa, só que não é essa harpa, essa harpa tua que você tem. Sim, que é uma harpa celta que eu tenho. É, não é desse estilo. É aquela harpa mais tradicional, que é uma pequenininha, uma citra. Que ela tem um, o formato dela é tipo um trapézio assim? Isso, isso, essa aí. Só que o trapézio ele é assim, né? E ela tipo, ela é assim. Não, ela é assim, ela é tipo um... Aham, e reta embaixo, né? E reta embaixo. Sei. E afina aqui nos lados aqui. Tem gente que chama de zíter. Zíter? Aham. Eu já ouvi falar que ela citra... É, tem vários nomes. Tem vários nomes, mas alguns chamam de harpa. É. Ele e com a minha mãe fabricavam isso aí, fabricaram durante anos, e vendiam para poder pagar a faculdade do meu pai. Olha só, cara. Harpa. E eu me criei, eles afinando aquelas arpinhas, aquela... Tem um monte de corda, assim, igual a tua lá, só que é diferente, é um outro formatinho. Sim, é diferente, é outro formato. Mas, enfim, tudo nesse meu projeto do som que vem nas marquises, ele tem uma correlação com coisas que vieram acontecendo no decorrer desse janeiro, que a gente está gravando o filme. Muitas coisas interessantes vieram acontecendo para o filme. E você é uma delas. Eu não sei se é tipo um chamado, eu não sei o que é. Eu não sei se é uma interlação cósmica, uma interligação cósmica. É uma questão de pensamentos que se esvai para o espaço e vai chamando os entes queridos, os entes próximos. Eu não sei exatamente o que acontece. Não sei se é um campo magnético que liga as almas, mas ele chegou assim, desse jeito. Para mim, é uma coisa clara. Se você observar bem o cosme, observar bem com profundidade as coisas que acontecem, as relações entre elas. Você vai puxar mais perto do seu microfone aqui? Ah, tá. Ele vira? Ele vira? Isso, isso. Ah, perfeito. Aí já melhorou. Ótimo. 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 E é nítido observar que existe uma interligação entre as coisas, né? Mesmo que ela seja muito sutil, mas para mim é claro, eu já passei por coisas na minha vida que me provaram, assim, conscientemente, que existe uma inteligência muito além da nossa governança governando as coisas, né? Existe uma força capaz de movimentar o que ela quiser, né? Alguns chamam de Deus, outros chamam de outras coisas, de espíritos. Alguns não chamam de nada, outros não acreditam, assim, tá tudo bem, né? Mas é... Existe uma inteligência espiritual. E por tudo que você está me contando nesse filme, essa inteligência está operando muito nesse filme aqui. E você viu que não é uma fantasia, você viu acontecendo no vídeo ali, as cenas acontecendo, você viu que o filme está todo direcionado realmente nesta pegada que eu estou anunciando na internet. É tudo mágico, né? É tudo poesia pura, né? Muito especial, cara. É isso, Orion. Para o pessoal te encontrar na internet aí, passa o teu arroba aí para a galera aí, que eu vou colocar embaixo do vídeo aí o arroba. Boa. Galera, é arroba Epístola de Orion, tanto no YouTube quanto no Instagram. Mas onde eu mais tenho trabalhos é no Instagram, então você pode me encontrar por lá e você vai ver um monte de coisa minha lá. No Spotify também está como Epístola de Orion. Epístola de Orion. E-P-I-S-T-O-L-A. De Orion. Orion se escreve O-R-I-O-N. Simples assim. Tá bom, então? É tranquilo. Podem me procurar lá que vocês vão encontrar e tem bastante conteúdo legal. E tem mais por vir, né, Cezinho? Tem muito mais por vir. Tem mais por vir. Aguardem, aguardem, pessoal. Tem muito mais por vir mesmo. Está tudo programado. O artista tem muitas músicas lindas. Tem um som autoral incrível. Uma coleção de músicas que realmente te convida a pensar mais profundamente no que se movimenta dentro de você. Exatamente. Exatamente isso. E para encerrar, pessoal, o recadinho dele já foi dito? Já passou o contato? Passou o contato, né? Passou o contato? Está passado. E outra coisa importante, a Casa João de Barro, que é uma casa de teatro, que eles são nossos... Ele é meu cliente há muitos anos. Produzi IAD para eles, ensino à distância durante dois anos. Foram mais de 360 aulas filmadas para ele lá que eu filmei. E foi um sucesso o curso que ele vem até hoje sobre a cultura irvédica, que veio da Índia. Já ouviu falar? Claro, claro. É show de bola. Filmei todas as montagens das receitas, dos remédios, né? Um show o curso. É incrível. E o Adriano, né? Eu vou mandar esse vídeo para o Adriano. E aqui no final do vídeo, Adriano. Está aí o cara que precisa ir para movimentar o teu teatro. Ele tem apresentações da peça, parece que toda semana na casa deixou o dele aqui. Que massa. Ele tem um espaço ali que comporta acho que 40 ou 60 pessoas, não lembro bem. E tem um palco lá e tal, iluminação cênica, bem legal. E tem sempre no canto um instrumento lá, sabe? Alguém tocando. Nossa, eu amo fazer trilha sonora, fazer coisa. Eu tocando, sou uma trilha sonora ambulante. Isso. Criando na hora ali um monte de coisa. Sério? Sim, isso aqui eu nunca tinha tocado dessa maneira, essa música. Ah, você vai se somar ali. Você vai fazer parte da equipe dele, cara? Ah, perfeito. Só que, Adriano, eu sinto muito, está indo embora para Santa Catarina. Poxa, Adriano, nem te conheço, cara, mas sinto muito também. Que pena, né? Mas, ó, eu tenho família aqui em Curitiba, então eu vou estar sempre vindo para cá fazer curso, também tem várias oficinas aí, fazer show também, se Deus quiser. Assim como eu já fiz alguns aqui, pretendo vir fazer mais de novo. Ah, só para uma dúvida importante, só para fechar mesmo. Tranquilo. Eu quero, a câmera está em você, eu fui tentar entender o que você vende, o produto que você vende, e, pessoal, ele é tão profundo, ele é tão mágico no som que ele cria, no som atual dele, as letras são tão lindas, eu vejo nele, assim, algo semelhante a Caetano Veloso, algo semelhante a Chico Buarque, uma criação raiz, ele cria um som, poesia, a música dele é poesia. E eu quero perguntar para ele, eu até estava conversando com ele, eu falei, pô, que bacana tocar nos botecão e tal, ele, não, não, pode parar, pode parar a boteca, não é bem assim. Então explica, nesta câmera, para esse público que está te assistindo, qual é o espaço que o teu trabalho, que o teu talento se encaixe, em qual espaço que você acha que se soma legal, assim? Explica para nós e para a galera aí. Pode deixar. Eu já toquei alguma vez ou outra em bar, pouquíssimas vezes, acho que umas três ou quatro, assim, mas não é o meu lugar. Eu posso perceber, até porque eu mesmo nem frequento bares praticamente, né, e o lugar do meu som é no coração de quem ouve e em teatros. É teatro mesmo, né? Também, principalmente teatro, assim, porque o que acontece, como vocês puderam perceber, minha música é muito intimista, né? Intimista. Precisa de, ela precisa ter um ambiente onde a música possa tomar conta de tudo o que acontece e todas as pessoas estejam imersas. Ela é envolvente, né? Envolvente. Exatamente. As pessoas precisam estar imersas naquilo, né? Uhum. E não faz sentido, não faz o menor sentido tocar isso num bar, porque geralmente ninguém vem aí, né? Seria talvez um, algo, algum espaço mais requintado, né? É. Às vezes um espaço, assim, mais requintado, assim, que tivesse um público, aquele público mais, público da ópera, ou público mais do... Eu não sei explicar, mas tem lugares ainda que encaixam também, acho que você trabalha aí. Sim, é, eu já toquei em o que acontece. Basicamente, eu falo teatro porque teatro, ele representa muito esse lugar intimista, esse lugar, né? Onde todo mundo vai estar ali imerso naquela bolha, no sentido positivo da coisa, né? Aquela bolha positiva ali, onde vai estar todo mundo imerso no que está acontecendo no palco, né? Mas, qualquer lugar que permita a imersão do ser, a integridade com o ambiente ali... O teu som é favorável. O meu som é favorável, exatamente. Pessoal, pra encerrar definitivo, eu vou deixar uma pergunta no ar aqui. Se você que assistiu esse vídeo, caiu nesse vídeo aqui, que traz esta arte maravilhosa, esse artista fantástico aqui do estado do Paraná, aqui da cidade de Curitiba, nos abandonando, indo embora pra Santa Catarina, né, cara? Se você tem alguma ideia onde este som que você acompanhou nesse vídeo aqui, é uma música dele, mas as outras são tudo nessa pegada, é tudo fantástico, as músicas são lindas. Se você tem alguma ideia pra encaixar este artista, em qual ambiente ele se encaixaria, qual tipo de espetáculo ele encaixaria igual uma luva? Escreve no vídeo pra nós, hein? Ou entra em contato com a produtora, hein? Beleza? Vamos ver se o seu público tem ideia boa. Nossa, eu espero que sim, galera, porque a gente que tá começando a carreira assim, né, a gente... Eu sou novo, tenho 22 anos. Tá se formando, né, ainda, praticamente. É, exatamente. Tô... Eu já venho de um certo tempo aí, pelo menos uns 4 anos nessa busca pela arte, nessa busca de me trocar realmente, de viver da minha arte, né? Mas é... Eu não venho de berço de ouro. Meu pai não é rico, minha mãe não é rica. Chega nem perto disso. Você vem da luta mesmo, da batalha. Da luta, da batalha. Então, pra gente conseguir conquistar as coisinhas, pra eu conseguir comprar um equipamento, um microfone... É tudo muito bem pensado, né? É tudo muito suado, assim. Então, eu dou aula também, dou aula de violão, aula de canto, eu faço minhas apresentações. E todo esse dinheiro eu invisto, né? Eu compro minhas coisas que eu preciso pra sobreviver e invisto na minha arte, assim, né, cara? Mas é muito... É muita luta, assim. Muito esforço mesmo pra conseguir, né? Pô, é diferente de quem tem lá, pô, nasceu, tem grana lá, que vem de outro lugar, vem dos pais, sei lá, vem de outro lugar. Investe lá, 100 mil lá, até mais. 200 mil num clipe lá. Bom, uma sucesso. Não, a maioria de nós artistas, né? Enquanto brasileiros artistas, classe baixa, né? Classe social baixa. A gente luta. A arte independente, ela é... É lindo porque é muito original e muito autêntico, mas ela é... Ela tem um custo, assim. Tem um custo, tem um custo. A gente tem que se desdobrar em várias camadas, assim, pra conseguir dar conta de tudo. Tem um custo. Digo eu pelos meus filmes, né? É, exatamente. O Cezinho aqui, ele mostrou umas coisas... Cara, o filme dele, ele tá mais de um ano produzindo, é muito complexo. E o cara tá fazendo quase tudo sozinho. Tudo sozinho, praticamente. Sabe, claro, tem uma equipe que tá fazendo alguma coisa. Mas, assim, ele tá... As edições, as gravações, as coisas, ele tá praticamente sozinho, cara. Isso é incrível. É o roteiro, as narrativas, é tudo eu que produzo. As captações, o tratamento de imagem e áudio. As músicas, praticamente. Eu tenho o apoio do Renatinho, que é um estúdio de um amigo meu, que ele me dá um apoio grande aí também. E, claro, o protagonista, a Tatiana Esbunfim, que tá me dando apoio. Mas é só isso. É. Tem mais ninguém. Sim. Imagina, pra produzir um filme desse que vocês vão ver logo menos, né? É. Assim, é uma... Cara, é uma loucura. Uma loucura das boas. Mas é uma loucura. Você gostou das imagens, né? Gostei. Nossa, incrível, cara. Pra, assim, ó. Pro contexto que você tá, que é uma produção independente, é incrível. Tá legal, tá interessante, né? Sabe? Se você fosse, nossa, uma produtora com milhões de reais, aí seria diferente. O nível que você olha é diferente. Mas, assim, o jeito que você tá fazendo, cara, é genial. É bem raizão, né? Super. Cortando na unha. E como eu tava falando lá, até me esqueci o ponto que eu tava falando, que é arte independente e tal. Eu ia falar alguma coisa? Você tá falando, a gente tá falando desse público, do teu nicho, do teu público que precisa do teu som, né? Isso, isso. Então, galera, se vocês souberem de algum lugar, alguém, né, que possa se conectar com o que eu faço, né? Vão ter vídeos aí, vai ter no filme, vão ter outros vídeos que eu e o César vamos produzir, que a gente tá planejando aqui, que vocês vão poder conhecer um pouco mais do meu trabalho. mas vamos se apoiar, manda lá pra alguém que você acha, nossa, o som desse mano aí, do Órion vai caber bem nesse espaço e faz sentido, vou mandar, vai que, sabe? Porque é isso. A gente que tá buscando viver um sonho, buscando viver da própria arte, a gente conta e precisa muito da ajuda de quem se conecta com a nossa arte, assim, pra poder fazer isso acontecer. Porque é isso, assim, assim como eu também me disponho a fazer o que eu posso, por quem eu admiro, por quem eu gosto, né? Então, é sobre isso. Legal. Então, pessoal, realmente eu me aperfeiçoei aí da pandemia pra cá, quando o mundo deu uma modificada, pessoal, eu tive que me repaginar, eu tive que me reconstruir do zero de novo, porque o mundo mudou, o formato de vida ficou diferente. Foi quando eu construí esse estúdio podcast, porque muitas coisas mudaram, e eu larguei, eu parei de produzir comerciais pras redes sociais e televisão, e comecei realmente a me dedicar pro estúdio podcast e pra filmes. Fiz cursos pra filmes, dramaturgia e tal, e fiz um curso muito forte chamado Pro Banda, do Tiago Kis, aí um fantástico mestre entendedor aí de como vender a sua banda, como colocar o teu som no mercado e tal. E com todo esse conhecimento, todo esse aprofundado que eu fiz, eu não quis me arriscar a falar pra ele qual é o tipo de público do Orion. Orion? Orion. Orion. Agora vai, agora vai. Eu tô gravando. Eu também não sei, sabe? Por isso que a gente tá perguntando esse vídeo. Tipo, se você conhece uma casa, um espaço, eu acho que tem que ser um espaço cênico, com luz cênica, uma coisa mais introspecta, né? Um ambiente assim mais... Eu acho que isso encaixa até pros espaços românticos também. Românticos mais pra intelectual, sabe? Um romântico mais fluídico, assim, na linha... Pô, eu não sei explicar. Espaços culturais intimistas. Intimistas, pronto. Sim, lugares intimistas. Essa aqui é a parada. Só que eu acredito que esse som que ele faz é um diferencial. Então, eu penso que você que tem um restaurante... Eu tô falando de um nicho que você nem pensa, que não tem a ver com o teu som. Mas eu tô falando pra questão, pra você, dono de restaurante, ou mesmo de uma casa noturna, um bar, pizzaria, sei lá como, que tem um ambiente meia-luz, um ambiente requintado, assim, e, de repente, se queira chamar o teu público, causar um impacto para o teu público, eu acho que uma noite com Orion iria ser realmente inesquecível. Você entendeu o que eu falei? Sim, sim. Pegou a vibe? Peguei. Então, é aquela repaginada na noite especial com Orion e o seu som que vem, eu acho que das estrelas cósmicas, porque é um som muito lindo. É bonito. É diferente, pessoal. O teu público aí, na tua casa noturna, uma noite especial com Orion, eu acho que o teu público vai lá no teu balcão lá. Cadê o gerente? Cadê o dono? Cara, da onde que você arrumou esse cara? É esse tipo de comentário que você vai ter. Acredita, hein? Fechou? É isso que eu penso. Mas, se não for isso, fica aí, tá? Aberto o vídeo aí, escreve pra nós aí, dá uma ideia aonde que tipo de som se encaixa. Escutou uma música, esse vídeo a gente apresentou só uma música que ele gravou pro filme, mas as outras são lindas assim também, são fantásticas. Tá bom, pessoal? Tem música animada também. E tem música animada também. Ah, uma animada, cara? Como assim animada? Tem música pra cima também. Eu não consigo ver você assim pra cima numa música bem animada. É que você me conhece pouco ainda, você vai entender. Pois é. Adoro também, mas assim, a maioria são músicas mais calmas mesmo. Mas assim, talvez uns 25%, 20% são músicas animadas. Bom, o que você acha se fechar esse vídeo só com um solinho de uma música animada aí? Você lembra assim? Claro, sim. Eu vou cortar pra ele e encerra nele com uma musiquinha animada dele também, um som autoral dele. Vai lá. Contigo, hein. Isso aqui é lindo também. Procura só puxar o microfone. De novo. Eu sempre bato nessa dúvida. Go! Puxa o microfone da voz mais pertinho pra você, se você conseguir. Aí, boa, boa. Contigo, hein. Vamos lá. Opa. Tô afinadinho. Eu troquei as cordas, esse violão, ele ficou desafinando, cara. Normal. Ó, esse aqui, ó. Orion, pra vocês. É normal. Quando você troca a corda, ela fica assim mesmo. Diretamente dos estúdios Vega, a produtora é contigo, Orion. E aí, boa, boa. Plantei uma sementinha bem pequenininha no jardim do coração. Plantei uma sementinha bem pequenininha no jardim do coração. Que cresceu e virou árvore. Com dureza de mármore firmou um novo eu. Plantei uma sementinha bem pequenininha no jardim do coração. Que cresceu e virou árvore. Com dureza de mármore firmou um novo eu. Choveu, choveu, foi pra regar. Florir os lírios do meu altar. Choveu, foi pra regar. Chega, chega. Já deu, já deu. Aê, valeu, valeu. Tchau, pessoal. Valeu, Orion. Valeu, Os 15. É nóis. E aí, valeu. E aí, valeu. Obrigado.